Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago duas ferramentas para a criação de margens com inteligência artificial. Você vai poder usar pontos simples que trazem excelentes resultados. Você vai poder criar suas artes sem aqueles pontos complicados, de maneira rápida e fácil. Então, se este vídeo estiver te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like se não quer ver no canal e ativar o sininho. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom pessoal, antes de passar as duas ferramentas de criação de margens com inteligência artificial utilizando pontos simples, a criação das margens, eu quero mostrar essa ferramenta aqui para vocês. Caso vocês queiram criar pontos mais elaborados, treinar a criação de pontos, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui. Ela é excelente, tem várias configurações que a gente pode estar fazendo. E eu quero só dar uma passadinha rápida aqui antes de mostrar as duas ferramentas para vocês. Aqui vocês vão colocar a ideia principal da imagem que vocês querem, né? E, por exemplo, aqui, gato de botas, vamos dizer. Coloquem aqui, né? E aí, assim que vocês colocarem a ideia principal, vocês vão selecionando aqui quais os filtros que vocês querem. Aqui vocês podem ver, tem muita opção, tá galera? Então, como eu falei, caso vocês queiram pontos mais elaborados, vocês podem utilizar essa ferramenta. Tem textura, tem cores, artistas, câmera, laera. Então, tem muita coisa legal aqui, galera. Tema também, ó. Aí vocês dão a... Caso vocês queiram pontos mais elaborados, né? Vocês dão uma olhada nesse site aqui, tá galera? Nessa ferramenta aqui de inteligência artificial. O link das ferramentas vai estar na descrição do vídeo. Eu não vou criar nenhum prompt agora aqui, porque eu só estou aqui para dar uma pincelada mesmo para mostrar para vocês, tá? Coisa rápida. Tá ficando um vídeo muito longo. Então, galera, vamos lá para a primeira ferramenta de inteligência artificial de criação de margem. Eu vou mostrar para vocês agora. Bom, galera, continuando nosso vídeo aqui, então, a primeira ferramenta de inteligência artificial que eu quero mostrar para vocês para a criação de margem, tá? Com prompt simples, é o Blue Willow. Essa ferramenta aqui, ela consegue entregar resultados muito bons com prompts bem simples, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. E além disso, ela é uma ferramenta gratuita. E ilimitada, tá? É bem interessante vocês estarem conferindo, caso vocês não conheçam ainda. E assim, galera, eu criei essas imagens aqui, tá? De pizza. E eu coloquei aqui um prompt, tinha uma pizza, né? Acompanhada de refrigerante, ó. E ela me entregou esse resultado aqui. Eu achei essa imagem aqui mais artificial, né? Mas ficou legal também. Só que assim, dá para melhorar isso aqui, tá, galera? É bem simples para estar melhorando esse resultado aqui. A mesma situação é aqui nessa imagem, ó. Vou pedir para criar aqui uma mulher ruiva, né? E o Blue Willow me entregou esse resultado aqui. A mesma situação. Mas vou mostrar para vocês aqui abaixo. Aqui eu simplesmente, ó, usei o mesmo prompt, porém eu adicionei aqui realística e média. O mesmo prompt, ó. Podem ver aqui o mesmo prompt, tá? E já me entregou um resultado aqui bem realista, né? Uma ferramenta gratuita, né? Um resultado excelente, né, galera? E aqui embaixo, a mesma situação para a pizza. Vou pedir aqui para me entregar uma imagem realista, né? Da pizza, ó. Mesmo prompt que eu usei acima lá. E ele me entregou esse resultado aqui, ó. Eu achei bem interessante o resultado, né? Então, aqui são dois resultados, né? Um para a comida e um para a imagem de pessoas, né? É bem simples para estar criando as imagens, né, galera? Na caixinha aqui, a barra, ó. Selecionar ali, imagine. E colocar o que a gente quer, ó. Vou pedir aqui para criar um normete de chocolate. E a segunda ferramenta, galera, ela é gratuita também, tá? E dá para criar imagens ilimitadas também. Para criar. É que já ficou uma imagem... Mais artificial, né, galera? Mas dá para melhorar aqui, como eu falei ali, né? Melhorar essa imagem aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o Blueylo entrega para a gente ali, colocando ali, é isso que mexe. Então, galera, essas duas ferramentas de inteligência artificial são capazes de criar imagens bem interessantes, né? Tudo é uma questão de testar elas. E está aperfeiçoando as imagens cada vez mais. É, ficou uma imagem legal aqui também, galera, ó. Ficou bem interessante, viu? Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês a segunda ferramenta de inteligência artificial aí para a criação de imagens, tá? Com pontos bem simples. Vamos lá para a próxima ferramenta. Bom, galera, continuando o nosso vídeo aqui, então. A próxima ferramenta aí de criação de imagens está com um prompt simples. Eu quero mostrar para vocês. É o Bing, criador de imagens. Essa ferramenta aqui entrega umas imagens bem interessantes também. E eu fiz alguns testes aqui com imagens de pessoas, imagens de comidas, né? Podem ver aqui, ó. Uma imagem de pizza, quatro queijos, numa mesa com refrigerante, né? Aqui mais uma imagem de pizza, ó. Achei bem legal essas imagens. Uma imagem bem interessante, né, galera? Aqui, ah, fiz um teste com imagens de paisagem, ó. Ficou bem legal também. E aqui eu fiz com um bolo de chocolate com cobertura de morango. Fiz mais essa imagem aqui também. E, ó, um macarrão com carne moída, né? Molho. Sorvete de morango. Sorvete de chocolate. E são prompts bem, bem simples, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Sorvete de chocolate, né? Numa mesa rústica, ó. Então, entregam umas imagens bem interessantes para a gente. Aqui também, ó. Vou criar uma imagem aqui de uma mulher loira. Vê o que ele vai entregar para nós. Vamos ver aqui o que ele vai entregar para nós com esse prompt aí. Um prompt bem, bem simples, né, galera? Então, galera, isso aqui tudo é uma questão de testar a ferramenta, né? Mas ela entrega umas imagens bem, bem interessantes, ó. Aí, ó, com um prompt bem simples, ó. Entregou uma imagem legal, ó. Imagina se a gente dá uma estudada aqui nessa ferramenta, né? Para criar imagens aí de pessoas e... Tendo uma melhorada bem significativa. Então, vale a pena dar uma conferida legal, hein? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.